Enquanto uns querem tanto, outros se recusam em tomar a vacina AstraZeneca. Mas especialistas alertam para a segurança e eficácia do imunizante, já que a procura está muito baixa. Quem foi a este posto de vacinação do Jardim Guanabara, em Goiânia, nem precisou esperar. Essa aqui foi a estrutura montada para receber idosos a partir dos 60 anos. Mas olha só, cadeiras vazias e, segundo os profissionais da saúde, baixa procura. Graças a Deus, né? Está tudo vazio, né? O pessoal não está precisando vacinar não, né? Não está querendo, né? Segundo a prefeitura, a procura está baixa desde sexta-feira. O avanço para o grupo prioritário só é possível depois que todos os idosos com 60 anos ou mais forem imunizados. São oito locais de vacinação em Goiânia, mais os postos de drive-thru do Passeio das Águas e do Estádio Serra Dourada. A Secretaria de Saúde continua aplicando a primeira dose da vacina AstraZeneca. A vacina é considerada segura e com grande eficácia. A vacina Oxford-AstraZeneca foi demonstrado em estudos fase 2 e fase 3 que a eficácia gira em torno de 70%. É uma vacina segura e eficaz. A diferença de eficácia entre um estudo e outro não condiz com a realidade da efetividade que, de fato, vamos ver agora na vida real. A melhor vacina é aquela que está disponível naquele momento para aquele grupo prioritário. Com as novas variantes, a possibilidade de aplicação de uma terceira dose ganha força. O representante da plataforma online HubCovid, que reúne dados confiáveis de Covid-19 no Brasil, falou sobre o assunto ao participar de uma live com médicas goianas. A gente tem que ver como é que vai ser, tendo que ter uma ideia melhor de como que vai ser a resposta das pessoas que se vacinaram, que foram vacinadas. Eu acredito, pelo que a gente conhece da imunidade contra o coronavírus, provavelmente, acho que uma única dose de reforço vai ser suficiente para atualizar em relação à nova linhagem. Porque é isso que a gente faz, por exemplo, com influenza. O que é isso que a gente faz, por exemplo, com a gente faz, por exemplo, com a gente faz